Fala pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo de como montar o cubo mágico. Mas para que você consiga montar o cubo mágico, é necessário que você tenha uma noções básicas. Como por exemplo, que o cubo tem três tipos de peça. Quais são peças do centro, peça do meio e peça do canto. Vamos lá pessoal, peça do meio. Peça do meio é fixa, não sai não. Se for tentar tirar só a do meio, ela não sai não. Quando você vê aqui um meio, um centro amarelo, então tudo vai ser amarelo, certo? Verde, tudo vai ser verde. Aqui ó, laranja, tudo vai ser laranja. Peça do meio pessoal, peça do meio ela possui duas cores. Por que do meio? Porque olhando um, dois, três, a do meio é essa né pessoal. Um, dois, três, a do meio é essa aqui. Peça do meio ó, possui duas cores, no caso ó, azul e laranja, amarelo e laranja ó, só possui duas cores. Peça do canto pessoal, peça do canto são essas aqui ó, são essas aqui ó. Ela possui três cores ó, lá na frente, quando eu falo assim, pega o canto que tem um laranja, no caso, alinha com a peça central laranja ó. Aqui ó, aqui é laranja com a laranja, certo? Outra coisa pessoal, importante é que você saiba o que é a direita e esquerda do cubo, certo? Saber como ele funciona. Ó, no caso aqui tem a direita, certo? Quando eu falo assim, direita horário né, direita sobe. Não, direita subindo. Ó, viu ó, subindo pessoal, ó, direita subindo, direita desce, beleza? Ó, esquerda, esquerda sobe, esquerda desce. Tem a frente pessoal, ó, frente horário né, sentido horário e sentido anti-horário pessoal. Aqui no relógio ó, frente horário ó, frente horário, ó, frente horário, horário, frente horário. anti-horário, frente duas vezes, uma, duas, entendeu pessoal? Tem o fundo, aqui ó, fundo pessoal, fundo pra esquerda, ó, fundo pra esquerda, fundo pra direita, fundo pra direita. E tem lá atrás pessoal, ó, lá atrás do cubo ó. Vou falar assim, vou falar assim, atrás, pra direita, pra direita pessoal. Agora pra esquerda, ó, pra esquerda, entendeu pessoal? Isso aqui, vocês tem que saber pra que lá na frente vocês consigam entender a sequência do passo a passo pessoal. E também como segurar o cubo, né pessoal? Vê que eu seguro um cubo de um jeito que eu consigo olhar ele, né? Eu costumo segurar com as pontas dos dedos pessoal. Eu coloco meu polegar aqui, e o meu dedo médio aqui no meio aqui também, ó. Porque desse jeito aqui, eu consigo olhar aqui a direita, esquerda, o topo, o fundo, e lá atrás ó. Uma coisa muito importante pessoal, é não, quando for observar o cubo, procurar uma peça, é não fazer isso aqui, ó. Ah, cadê a peça? Deixa eu ver onde é que tá. Isso aí, pessoal, vai deixar vocês todos atrapalhados. O que é interessante disso fazer, é segurar o cubo desse jeito. E quando for olhar, pode tirar uma mão ou não. Ó, dá pra olhar aqui assim, ó. Pra que, no caso, você coloque uma peça na sua frente pra você se basear, sempre vai tá na sua frente e você nunca vai se perder, ó. Aqui eu consigo olhar onde é que tá cada peça. Entendeu? É muito importante porque lá na frente vai ajudar vocês. Vai falar assim, direita sobe. Agora, a direita é assim. Ah, traz o topo pra esquerda. Ah, o topo eu consigo trazer assim. Ah, beleza, então. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal. Essas coisas vocês têm que saber pra ajudar vocês. No caso, eu costumo usar, mexer a direita assim. Toda vez que eu quero subir a direita assim. Quando eu quero mexer só o topo aqui, pessoal, eu costumo usar esses dois indicadores, ó. No caso, eu vou mexer aqui pra minha esquerda. Eu trago esse indicador aqui, ó. Quero trazer de volta e uso o indicador da esquerda. Quero a linha aqui amarela com amarela, ó. Direita. Outra coisa importante, quando eu quero levar só essa camada do meio aqui, ó. Tem como mexer só ela. Eu costumo usar esse dedo aqui, pessoal, ó. Esse dedo aqui. Eu gosto de colocar ele bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Pra que eu consiga mexer ele. Olha só, pessoal. Olha só. Só o meio, ó. Ó. Só o meio. Assim é muito bom de conseguir mexer o cubo com velocidade. Pra quem quer fazer rápido. De esquerda, ó. Ah, e se eu subir aqui, como é que eu faço pra descer? Eu costumo usar esse dedão aqui, pessoal. Assim, ó. Subir. Descer. Deu, pessoal? É muito importante vocês utilizarem esse método, né? Futuramente, quando eu conhecer novos métodos melhores, como segurar um cubo, observar, vai estar postado aqui no canal, pessoal. É isso aí. É isso aí. E aí